Durante todo o período que Santa Catarina vive esse desastre provocado pelas chuvas intensas, o Corpo de Bombeiros atua em todas as regiões de Santa Catarina, reforçando as suas equipes, principalmente com equipes especializadas nesse tipo de desastre. Agora, principalmente no Alto Vale, onde as operações continuam no decorrer desta segunda-feira, o reforço foi encaminhado principalmente para o município de Itaió e toda aquela região envolvendo o Vale Oeste do Alto Vale do Itajaí. No dia de ontem, domingo, final de tarde, já começamos a enviar reforço de forças-tarefas do Corpo de Bombeiros para a região, forças-tarefas oriundas de Lages, também de Rio do Sul e do Oeste de Santa Catarina, para atuarem na retirada de pessoas ilhadas que estavam tendo algum tipo de demanda durante toda a noite de domingo e no decorrer da madrugada de segunda-feira. Na manhã de segunda-feira, encaminhamos também uma aeronave para prestar esse apoio à região de Itaió. Durante todo esse período, as principais ações foram focadas no socorro de pessoas, algumas questões muito pontuais envolvendo assistência humanitária, entrega de alimento, entrega de água, entrega de medicamentos. A partir de agora, nós mobilizamos um batalhão de ajuda humanitária para aquela região, porque vão começar a aparecer, vão começar a surgir demandas de assistência humanitária com muito mais força. E aí toda uma logística precisa ser preparada, a organização e o controle de tudo que vai chegar no Alto Vale e o que vai ser entregue para a população. Então, neste momento, a gente já prepara essa equipe para fazer o gerenciamento dessa nova fase que vai ser desencadeada para o enfrentamento do desastre de Santa Catarina.